A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 5 versículos 27 a 32 Naquele tempo Jesus viu um cobrador de impostos chamado Levi sentado na coletoria Jesus lhe disse segue-me Levi deixou tudo levantou-se e o seguiu Depois Levi preparou em casa um grande banquete para Jesus Estava aí grande número de cobradores de impostos e outras pessoas sentadas na mesa com eles Os fariseus e seus mestres da lei murmuravam e diziam aos discípulos de Jesus Por que vós comeis e bebeis com os cobradores de impostos e com os pecadores? Jesus respondeu os que são sadios não precisam de médico mas sim os que estão doentes Eu não vim chamar os justos mas sim os pecadores para a conversão Estamos vivendo os dias iniciais da quaresma E hoje a tônica que a palavra de Deus propõe para a nossa vida É a da conversão Mudança de vida Conversão significa mudança de rumo Como alguém que vai numa estrada e deve optar por mudar para um lado ou para o outro Para nós é sempre permitido a conversão Ao contrário é sempre recomendada a conversão Nós precisamos buscar a conversão No entanto o evangelho que ouvimos agora abre-nos uma perspectiva muito importante Liga a conversão a festa, a alegria Levi ou Mateus transforma totalmente a sua vida ao se decidir do seguimento de Jesus E dá uma festa, a festa da conversão A festa da conversão, a alegria por ter mudado de vida Que bom se também nós em nosso caminho de conversão e transformação de vida Pudermos também experimentar a grande alegria da convivência com o Senhor E dá convivência com as outras pessoas Deus nos conceda esta graça